Passou o período da florada e agora nos pomares da nossa maçã brasileira não temos mais flores, temos frutos. Vamos ver aqui. Olha que lindo. São as nossas maçãs. Depois do trabalho das abelhas. Olha só, que coisa linda. As nossas maçãs. Essas são a gala. As árvores, as macieiras estão carregadas de frutos. Que lindo. Hoje um dia de chuva. Olha as gotas de água de chuva. Lindas. Que eram flores. Depois do trabalho das abelhas. São frutas. A nossa maçã. E a nossa maçã. Tchau. Tchau.